Oi, tudo bem? Eu sempre estou fazendo atividade com a Sara e com o José e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da atividade que a gente vai fazer hoje. A Sarinha, ela já sabe, então assim, para ela não é coisa tão diferente, mas ela gosta muito de fazer essa atividade. E o José, para ele é uma conquista muito grande, para vocês verem como que eles estão observando a gente. E tudo que a gente faz, eles fazem também. Não precisa de falar nada, né? É só fazer que ele vai estar olhando, né? E depois vai fazer igual. Então, para vocês verem, né? Como a criança observa a gente. Então, vamos... É, a Sarinha vai fazer igual. Aí, José. Depois você vai fazer, tá, meu filho? Assim, né? Aí, o... Não fez igual a mamãe, derrubou também, né? Um aqui dentro. Aí, fecha. E com o que lá dentro? Interessante. Faia. Por que que não sai o seu? Peraí. Aí, então, ela segurou. Olha lá, a água tá indo. Acabou. Só tem mais um pouco. Hum? Olha só. Faz igual a gente fez. Vamos limpar aqui. Vamos limpar aqui. Aí, coloca assim. Deixa assim. Cadê o pano? Cadê o pano? Fica. Aí. Ficou limpinho. Agora, o José, quem sabe? Agora, o José. José, senta aqui para você fazer. Ó. Pente, é igual eu. Mãe, você ajuda, José? Uhum. Deixa que eu falo os dentes. Deixa. Deixa eu ir falando aqui. Ó, a mãozinha, ó. Da sua burra. Assim. Isso, José. Oi. A mãe ajuda que é pesado, né? Aí, a mãe tá aqui me ajudando, José. Abre esse. Abre esse. Não. Não. Abre esse. Tá? Não pode. Abre isso. Tá forte. Tá apertando. A saia um pouquinho, a saia, porque abria, né? Uhum. Aí, fechou, vamos tentar roubar. Aí. É o contrário. Ó. Pega esse. Coloca aqui dentro. Ó. Vamos colocar um pouquinho. Olha aí. Então, não que acabar. Cidade. Olha lá. Olha. Olha aí. Tá roubando. Eu queria colocar um pouquinho, mas tá tanto. Olha aí. Que legal. Tá colocando um pouquinho só. Aí. Ih, tá lá bem, gente. Tampa. Aí, tampa. Fecha. Que não tá roubado. Tá vendo? Sim. Tem mais. Olha. Que bonito. Que chico. Coca-majujo, José. Com coca. Pronto, pronto. Isso. Pega esse aqui agora. Aí. Agora, senta aqui prendendo. Olha o bebezinho fazendo o quê? Que bonitinho. Mãe. 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 Obrigada. Sai em que filmou. Balançou um pouco. Pra ele é um pouco difícil, né? Porque ele só tem uma maninha. Agora, vamos fazer assim, ó. O desafio aqui agora é abrir esse daqui. Abre pra mamãe. Vai pegar daqui. Vai colocar aqui dentro. Abre esse. Vai pegar aí, né? Eu vou dancer pro José. Olha lá, José. Tá ainda te dando. Dá pra ele, né? Põe aqui dentro. Não quer bem? Deixa eu dar um pouquinho esse. Deixa ele fazer. Põe tudo. Põe. Que a Sarinha vai colocar mais. Põe. 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 Dá pra Sarinha colocar mais. Aí. Esse daqui, você tem que colocar aqui em cima. Não. Põe o José. Vem aqui, vem aqui. Brincando bonitinho. Não pode fazer isso. Fica bravo. Tá? Ai. Peixando, peixando. Mas é isso. Aí eu fico brincando aqui com eles. Eles cansam dessa atividade. Eu faço outra. Eu acho que é interessante. Olha. É muito bom pra coordenação doutora deles, né? Principalmente do José. Porque a Sarinha já tá... Tá bem na coordenação dela. Porque desde... Um aninho e meio, ela já fazia. Só que menina é mais delicada do que menino, né? Então, a Gisele é meio assim, sem paciente. Mas... É bom ficar fazendo isso com eles. Porque... Como é? Ela é a minha mulher. Porque tudo, mamãe. Ela me ajuda em casa. Ela me ajuda com muitas coisas também. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Isso aqui em perto tinha muita criança, sabe? É uma brincadeira assim que... Eles ficam brincando no tempo. Que rápida. Vai pegar o dele? Ganhou, Sarinha. Agora vamos contar quantos que tem? Você tá ajudando a mamãe? Ah, segura. Só vai cair. Segura. Tá? Tá fazendo um merengue, né? Né? Ó, tá legal. Tá legal. Tá legal, tá legal, mamãe, tá? Tá legal, mamãe, tá legal, mamãe, tá legal, mamãe, tá legal. Tá legal, mamãe, tá legal, mamãe, tá legal, mamãe, tá legal. beijo está cuidando dele? deita aqui, deita deita ali, deita deita Estamos na praia Tomando um solzinho E eles estão ali Eles adoram se divertir Há 15 anos o macaco Olha o cheiro Ai que susto Eu comprei essa bolsa Da marca Cote E ela É de segunda mão Só que ela veio assim Aqui é couro Então é manchadinha Eu sabia que ela ia vir assim Ai eu pensei Como ela é bem reforçada Eu compro, eu lavo ela E dá pra mim usar Meu amor falou assim Nossa, mas por que você compra uma coisa velha Eu não compro uma nova Essa bolsa aqui é de maternidade E eu tô precisando de uma bolsa grande Pra carregar as coisas do José e da Sara Então eu falei assim Nas lojas tem bolsa da Cote Só que uns 20 mil Eu falei, eu não vou gastar 20 mil em uma bolsa Nem 40 mil em uma bolsa Ai eu achei um site muito baratinho Que você coloca as coisas pra vender As coisas que você não quer mais Ai eu achei isso aqui e comprei Só que quando chegou em casa Meu amor olhou Eu fico rindo da minha cara Eu falei, nossa que tem sujo Mas eu falei pra ele Eu vou lá, lá vai sair Fica limpinha Então eu tô mostrando aqui o antes Ele falou que não ia limpar Mas eu dei uma esfregadinha aqui Só colocar água já sai Isso aqui eu acho que quando molhou A pessoa molhou e o couro escorreu Então eu vou lavar ela Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que ela fica Essa marca aqui é do Cote E ela é muito reforçada Então assim compensa muito Eu paguei apenas R$ 1.500 Nessa bolsa O preço dela é R$ 47.000 R$ 50.000 Aqui no Japão Depois eu coloco aí Pra mostrar pra vocês Quantos que vale essa bolsa aqui E quantos que eu paguei E como ela vai ficar Só isso, tá? Então eu vou lavar ela aqui Eu coloquei aqui, ó Sabão Tem sabão aqui dentro Agora eu vou esfregar Aqui, ó Porque ela é um tecido muito reforçado Sabe? Não sei o que que é isso O tecido que é Mas ela é muito boa Então É um tamanho bom Pra carregar as coisas Então eu vou lavar E depois eu mostro pra vocês O resultado final A bolsa Ela ficou assim, ó Nesse lado aqui Ficou toda branquinha, né? Toda branquinha mesmo, ó Olha só Já usei ela hoje E Saiu tudo aquilo amarelo Que tinha Tem a minha coordeneta aqui Ela é bem reforçada Tá vendo? Que tava amarelo Ainda tá Isso aqui é do couro Sabe? Aqui tem um couro Então aí passa pra cá, né? O tecido Mas é só passar um paninho molhado Que aí sai E olha só Aqui dentro também, né? Tava tudo Amarelo Saiu, ó Ficou novinha Pelo preço Tá bom demais Por ser bem reforçada Pra carregar bastante coisa De criança Ainda tem que carregar Uma água minha Uma água do José Uma água da Sarinha E fralda aqui E alguns comidinhos Que eu levo pra eles Troca de roupa E um monte de coisas minhas também Então É boa demais, sabe? E aqui quando tiver o bebezinho Dá pra colocar o trocador aqui, né? Que eu guardei lá no No guarda-roupa da Sara Tá vendo? E Eu gostei muito Olha aqui É original mesmo Isso aqui é bom Porque Jamais eu pagaria Mil e quinhentos Numa bolsa da Coach Né? Original É porque você paga, né? Então, ó Tem um zíper aqui Tem bastante divisória É boa mesmo pra É bolsa de matéria De mãe mesmo, sabe? Então assim, ó Super reforçada Aqui depois que ele viu Que ela tava branquinha Ele falou Nossa Compensou mesmo, hein? Mas é isso Tá? Se eu queria mostrar isso Compartilhar com vocês Também Tchau